Olá, tudo bem? Aqui o vereador Marquesi, Marquesi da Rádio, tudo jóia? Esta semana que passou, nós protocolamos um documento para a Prefeitura dar uma olhadinha com mais carinho, dar uma olhadinha com carinho ali naquela rua Franz Arnold. Pessoal, ali está praticamente um lixão ao ar livre. Eu já fiz o pedido para a limpeza daquele local, mas a gente tem que cobrar da população também. Gente, não pode fazer o que estão fazendo lá, jogando muito lixo. Ali você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar vaso sanitário, você vai encontrar resto de obras, enfim. Um lixo, um lixão ao ar livre. Lembrando que ali é a região do São Midei, que você corta, sai no Imperador. E no São Midei, setor 2, tem lixão. Do Executivo, tenho certeza que a Prefeitura vai dar uma olhadinha, vai dar uma chegadinha lá. E eu espero que faça a limpeza. Coloque lá uma placa depois. Limpa o tal dia, para a população respeitar. É o que a gente espera do Executivo. A limpeza daquele local e a consciência do povo também, para não mais jogar lixo naquele local.